Oi galera, tudo bem? Eu sou a Letícia Pazero, repórter aqui da Caras. E hoje vamos falar de uma notícia não muito legal sobre o cantor Gustavo Mioto e o seu recente término de namoro com a influencer Taynara Oji. Ficou curioso pra saber o que que tá rolando? Então vem comigo que eu vou te contar tudinho. Recentemente, a assessoria de imprensa de Taynara confirmou o fim do namoro do casal que tava junto há pouco mais de um ano. E esse término já tava sendo especulado pelos fãs. Isso porque um não curtia mais nada nas redes sociais do outro e até tavam na mesma cidade, mas não apareciam mais juntos em nenhum momento. E realmente, o término já foi confirmado pelo próprio cantor que desabafou sobre o fim do namoro com a influencer nesse último domingo, dia 1º, em uma entrevista no programa da Eliana. Na entrevista, Gustavo contou que a distância dos dois, que vivem em cidades diferentes e viajam muito a trabalho, né? Pesou muito na hora de colocar um ponto final no relacionamento. O cantor confessou que agora não é a hora deles e que tinham problemas demais com a distância e realmente não estavam conseguindo coordenar isso muito bem. Por isso, resolveram que era melhor parar por enquanto. Gustavo ainda contou que ficou super chateado com os rumores que estavam rolando por aí sobre o término do casal, né? Ele começou dizendo o seguinte, A galera inventou histórias, continuamos amigos, gosto muito dela e da família dela e tenho o maior respeito. Inclusive, eles me tratam bem até hoje. E no fim, ele ainda afirmou que foi muito bom viver tudo o que viveu ao lado da influencer. Super fofo, né, galera? A influencer Tanaro G também resolveu se pronunciar sobre o término com o sertanejo nos stories do seu Instagram, onde confirmou que não estava mais com o cantor mesmo, mas deixou bem claro que também não gostou dos boatos e comentários dos fãs. Em uma série de publicações, ela revelou que está bem e seguindo em frente, ela começou falando assim, Entendo que vocês queiram saber isso por mim. Não estou namorando, mas está tudo bem comigo e queria agradecer todas as mensagens de carinho. E ainda continuou confessando que foi mais um relacionamento que não deu certo, como tantos outros, então bola pra frente, né? E a influencer também fez questão de rebater os boatos que estão rolando nas redes sociais, que segundo ela, todos são infundados. Desabafou dizendo que histórias inventadas em um momento em que se precisa de empatia e respeito só machucam todo mundo e que isso está tomando uma proporção desnecessária que assusta ela. Tanara finalizou o desabafo dizendo que torce muito pelo Gustavo, tem um carinho enorme pela família dele e que nada vai apagar os bons momentos que compartilharam juntos. E ainda completou dizendo, Então só peço respeito e que não acreditem nessas histórias infundadas. O cantor também compartilhou os stories de Thay e ainda elogiou a influencer dizendo o quanto é uma mulher incrível e que ela pode sempre contar com ele pra tudo. E finalizou afirmando assim, ó, Thaynara, conta comigo pra tudo, pra sempre eu vou estar aqui pra ti. Bom, galera, por hoje é isso, eu fico muito triste com as suas notícias, enfim. Mas que bom que eles terminaram de um jeito amigável, né? O que vocês acharam? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e tudo mais. Combinado? Um beijo e até a próxima. Você já conhece o EsporteBuzz? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportebuzz.uol.com.br e siga a arroba esportebuzz.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time!